Música Neste momento nós vamos dar início a nossa reunião de oração. Eu saúdo a todos os irmãos fazendo votos de que a bênção do Consolador, a nossa Santa Vó Rosa, juntamente com o nosso Santo Irmão Aldo, as bênçãos do nosso Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa Mãe Maria Santíssima, esteja com todos, sobre todos, e que eles possam nos ajudar em tudo no transcorrer da nossa reunião. Então, possamos aproveitar a oportunidade para enriquecer o nosso espírito com as virtudes e a unção divina. Eu cumprimento, pois, todo a todos e que a bênção de Deus esteja sobre cada um de nós. Eu convido os irmãos para ficarem em pé. Nós vamos iniciar a nossa reunião cantando o corinho de número 1, Igreja Forte. Música 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 Santíssimo, Onipotente Deus, Glorioso Pai Celestial, Nesse momento, ó Pai, de aproximação ao Senhor e ao Seu amado Filho Jesus, ao Seu Divino Espírito, aqui estamos reunidos na Igreja Apostólica e prestamos-te o nosso louvor e adoração com agradecimentos por tudo quanto tens feito por nós nessa terra, nos ajudando, nos amparando, nos abençoando, nos livrando do mal. Receba, ó Pai Celeste, o nosso louvor, a nossa adoração e gratidão, juntamente com Jesus Cristo e o Divino Espírito Santo. Louvamos e glorificamos também a Santa Mãe, a Virgem Maria, Mãe de Jesus, Rainha dos Céus, nossa Mãe Espiritual, juntamente com a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, também Rainha dos Céus, a nossa Santa, Santa Apostólica, que guarda essa Igreja, que dirige essa Igreja, que nos consola, que nos conforta e juntamente com Jesus, nos dá a vida. Louvamos, glorificamos ao nosso Santo Irmão Aldo, nosso Santo Pastor e Profeta, que tudo tem feito para o bem dessa Igreja Apostólica, do povo apostólico, amparando esse povo, atendendo as orações, os pedidos, guardando, protegendo, ajudando, aconselhando, Santo Irmão Aldo, a nossa gratidão ao Senhor, pelo seu trabalho, pela sua missão, pela sua função de Pastor e Profeta, entre nós, que enquanto estivesses na Terra, cumpristes muito bem, e hoje dos céus, continua a nos ajudar, continua conosco, e temos, então, sentido a Tua presença, e muito nos tem confortado. Assim seja, portanto, o louvor, a adoração, a gratidão de todos os apostólicos, tantos desses presentes, como daqueles também que nos acompanham através da internet, o nosso louvor aos céus. Agora, Santa Vó Rosa, juntamente com Santo Irmão Aldo, abençoe a nossa reunião, dando-nos, portanto, através da Sua presença, a vida para o nosso trabalho, a unção do Espírito de Deus, e todos sejam fortalecidos e alimentados, e na hora da oração, também cada um possa receber aquilo que precisam para o Seu Espírito e para o Seu viver, e sejam consolados. Receba o nosso louvor, através dos hinos, do nosso cântico de adoração, de todos os atos da nossa reunião, que aqui vamos realizar, com muita fé, com muita esperança, entregamos em Suas mãos, ó Santo Irmão Aldo, ó Santa Vó Rosa, nas mãos de Deus, de Jesus e de Maria Santíssima, a nossa reunião, com adoração, gratidão e louvor. Amém. Vamos cantar o hino do Inário, número 82, o Espírito Santo de Deus. Ó Santo Espírito, divino, consola a Vó, O Espírito Santo de Deus. 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 Amém. 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 Com lealdade e firme na verdade, esta igreja é fiel, com justiça e com santidade, santidade vai para o céu. Amém. 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 Um novo dia já vem chegando Despercas É hora de trabalhar para Deus Participar da grande obra de salvação Um sonho divino realizar Aquele sonho Que surgiu lá na eternidade Projeto de redenção na humanidade Que o Criador um dia idealizou Vamos trabalhar para Deus Um sonho divino realizar Participar da grande obra de salvação O que cada um pode fazer Vamos nos caminhar Seguir os braços sobre nós Vamos nos caminhar A anunciar O poderoso Consolador A anunciar A anunciar A anunciar A anunciar A anunciar A anunciar Alguém Quanto homens Desse plano divino Participaram Com amor Para Deus Trabalharam Hoje no céu São santos De poder Nossa Santa avó Querida Com Jesus E o Santo Primaz Com a Santa Mãe Virgem Maria Lua Lua Da noite E dia Para dar Vitórias A um povo De Deus Escolhido Igreja Apóstolica Prometida Que consumará O plano do Criador Vamos Vamos trabalhar Para Deus Vamos trabalhar Para Deus De salvação De salvação De salvação Seguir Seguir os braços Do privado Vamos Vamos Juntos Com amor A Lua Senhor O poderoso Consolador De salvação Do sa Amém 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 Amém. 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 Destemidos e vencedores Vamos servir com amor Esta santa igreja que é do Senhor Para sempre merecermos Do céu a santa proteção Devemos amar com fervor Muita santidade e consagração Amar a Deus nosso Pai E Jesus nosso Senhor Amar a Maria Santíssima A Santa Pãe, o salvador Amar a Santa, oh rosa Que preparada pelo Senhor Recebeu o meu digno abertão De Santo Espírito Consolador Amém 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 Jesus Nosso Senhor Amém Amém Amada, santa, famosa e encarada pelo Senhor Recebeu o meu dia a mão de Santo Espírito Amada, santa, famosa e encarada pelo Senhor Amada, santa, famosa e encarada pelo Senhor Amada, santa, famosa e encarada pelo Senhor Vivo em um mundo complicado Onde homens esqueceram de Deus Almas que aprisionadas pelo pecado Na escuridão vivem sem consolação Porém, deste mundo não sinto medo Pois minha vida a um santo entreguei Poderoso, lá no céu fala com Deus Piedoso, ouve a minha oração Me estende a sua mão Piedoso, ouve a minha oração Santo profeta, criado por Deus É a luz que domina A minha vida É a minha felicidade Amém 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 Sim, senti a miseria de mim. Oh, profeta amor, esta canção é uma homenagem. 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 Há muitas ilusões, Há maldade e perseguições, Mas com este santo a tudo posso vencer, Pois está a me defender, Remove montanhas, Abre o mar, É só confiar, É como oásis, Em um deserto, Água da vida, Poderoso, Lá no céu, Fala com Deus, Piedoso, Ouve a minha oração, Me estende a sua mão, É só confiar, 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 Se não confiar, É só confiar, É só confiar, É só confiar, Amém. 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 Nós agradecemos ao nosso Deus, o nosso Pai Celestial, a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Forrosa e ao nosso Santo Irmão Aldo por esta oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos e participarmos desta solenidade, reunião de oração, uma oportunidade que temos para receber mais a sua bênção, mais a sua unção e das suas virtudes. Agradecemos também a eles por nos enviar para estar conosco e nossa companhia na reunião os santos e anjos dos céus que estão presentes entre nós para nos fortalecer, para nos animar, nos dar coragem e força, a fim de que possamos cumprir com os nossos deveres e o nosso trabalho. Portanto, irmãos, toda a nossa gratidão e louvor aos céus. Em prosseguimento, eu quero apresentar aos irmãos a palavra do nosso conselho que foi transcrita em nosso boletim e que está à nossa disposição nesta oportunidade. Mais uma vez, falando sobre a santificação, nesses dias, em boletins anteriores, o assunto tem sido este. No entanto, irmãos, ele é oportuno na igreja, no reino dos céus, já que a igreja é lugar para santos. Diz assim, santificação é o processo de purificação da alma, do homem convertido, nascido do Espírito Divino e de seu preparo moral e espiritual, até que se torne inteiramente a semelhança e imagem de Deus conforme fora criado. Ensina ainda a nossa doutrina que Deus faz do homem santificado na terra o seu braço forte, pois que o homem santo é a imagem de Deus e sua perfeita representação na face da terra. Por isso que Santo Estevão, homem cheio de fé e de poder, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, disse assim, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. mostrou que o Espírito de Deus não habita nos ídolos ou nas imagens, mas nos santificados e humildes. E o apóstolo São Paulo disse também sobre esse assunto o seguinte, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Assim, externou Deus sua vontade através do profeta Isaías, querendo que o seu povo naquele tempo se santificasse, dizendo assim, ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei, não temais o apróbrio, quer dizer, as calúnias dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá. como a um vestido e o bicho as comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas, eis aí como Deus precisa do homem santificado. Os santos são o braço do Senhor, porque o seu Espírito reside neles e com eles. Mas o nosso Pai Celestial tem sempre um opositor, o inimigo de nossas almas e autor do poder do mal, que procura impedir o crescimento do reino de Deus nesta terra, tomando para si os homens cujos corpos lhes servem de instrumento para o mal. Os falsos profetas servem o reino das trevas, portanto, afastam multidões da verdade e os deixam em trevas, negando a possibilidade e a necessidade de serem santificados. O amor a Deus e ao próximo caracteriza o Filho de Deus. A verdade, a caridade e a justiça revelam a existência de Deus no homem. Por isso mesmo que o apóstolo São João disse assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos das trevas. Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvisse desde o princípio que nos amemos uns aos outros. Ciente disso, para querer enfraquecer o poder de Deus, o espírito do mal procura tirar do homem o amor e enche seu coração de sentimentos maus. eis porque nosso Senhor Jesus Cristo disse assim, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará, mas aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Os pecadores justificam o pecado o pecado o mundanismo ensinam um caminho diferente combatem a santificação dizendo que os costumes indecentes as roupas extravagantes os vícios e etc são relativos ao corpo e não contaminam a alma enganam enganam-se iludem os que o ouvem e o seguem pois tudo isso contamina a alma que é o espelho do corpo não percebem o mal porque habita com eles o espírito da desobediência que é o espírito da iniquidade e todo o pecado é iniquidade pois é contra Deus por esta razão o espírito de Deus que é caridade e justiça afasta-se de quem pratica iniquidade com isso o amor de muitos se esfria acaba-se a fé em seus corações e com essa queda se afastam de Deus e podem até perder a salvação eis aí porque o divino mestre fez essa divertência e concluiu dizendo mas aquele que perseverar fiel até o fim será salvo portanto todo filho de Deus deve perseverar na fé na caridade na verdade na justiça e na obediência por amor a Deus e ao seu próprio espírito assim quem é constante nesse caminho de fé na prática do bem e da disciplina permanece em Deus em Cristo no Consolador e no seu Santo Pastor formando com eles um só espírito na graça de Deus a santificação é pois da vontade de Deus para todos os seus filhos portanto é perfeitamente possível ao homem ser santo irrepreensível aqui na terra basta não ser invejoso e viver uma vida disciplinada e santificada para Deus qualquer argumentação para convencer alguém de que não é possível ser santificado nessa terra é falsa e deve ser repudiada finalmente dizemos que nosso Jesus nos deu a vida e a graça de sermos santificados a qual está sendo alimentada em nós pelo poder e as virtudes do Espírito Consolador a Santa Vó Rosa e de seu sucessor o Santo Profeta Irmão Aldo até que cheguemos a ser perfeitos assim como eles o são tanto que Jesus orou ao Pai dizendo não são do mundo assim como eu do mundo não sou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade para que todos sejam um como tu ó Pai o és em mim e eu em ti para que também eles sejam um em nós e eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade ora se não fosse possível santificação também não teria Jesus dito esta verdade e para fortalecer a sua fé repetimos as palavras de Jesus a saber sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial e citamos o amado apóstolo São Paulo fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa entre a qual resplandeceis como astros no mundo recebam com alegria estes conselhos úteis a santificação afim de que Deus possa realmente habitar em seu coração desejamos que sua alma seja a semelhança do Espírito de Deus e o seu coração honrado e templo deste mesmo Espírito que a graça de Deus Pai de Jesus Salvador da Mãe Virgem Maria Santíssima do Consolador a Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo seja consigo hoje e sempre Amém Irmãos vejam estes ensinamentos sobre a santificação quem pode ser santificado qual é a pessoa que pode ser santificada se nós olharmos aqui logo no início desta mensagem já está dizendo falando que a santificação é um processo de purificação de quem da alma do homem convertido nascido do Espírito divino e do seu preparo moral até que se torne inteiramente a semelhança imagem de Deus conforme fora criado então a santificação irmãos realmente não é para uma pessoa que não se converte é lógico porque e para que uma pessoa se converte ela modifica sua vida exatamente para viver em novidade e que novidade é essa irmãos nós ensinamos na doutrina que a pessoa quando conhece essa igreja ouvindo a nossa mensagem seja através do púlpito seja através do programa hora milagrosa que ela passa a compreender a verdade e passa a crer na doutrina que pregamos e aceita também com fé o Espírito consolador a Santa Vó Rosa e atualmente também o nosso Santo Irmão Aldo como profeta de Deus e pastor quando aceita esses dois santos está aceitando a Jesus o príncipe da vida porque foi Jesus quem criou a Santa Vó Rosa e também o nosso Santo Irmão Aldo inteiramente a imagem e semelhança dele e deu a eles poder e virtude para conceder vida para dar sabedoria e entendimento a criatura humana então quando a pessoa passa a entender e aceita esses santos a Santa Vó Rosa aceita a Virgem Maria como ela é aceita o nosso Santo Irmão Aldo aceita a doutrina aceita Jesus então ela vê o valor que possui a vida com Deus e olhando o seu próprio viver que não estava coincidindo não estava compatível com a vontade do pai porque agora entende então ela resolve ela se arrepende daquela vida daquele procedimento e tendo se arrependido ela se converte quer dizer ela se transforma ela muda para uma nova criatura recebe conforme nós ensinamos o batismo com o Espírito Santo que dá vida à alma então ela se torna uma pessoa que tem o seu espírito vivo tem vida e aquilo que tem vida prospera cresce progride irmãos a santificação é para esta pessoa é esta pessoa que vai entender e que já entendeu que precisa da santificação então ela vai passar por esse processo de purificação não é que se tornou totalmente santa de uma vez porque a santificação é um processo que vai se dando com o procedimento da pessoa à medida que ela vai melhorando o seu proceder e vai entendendo mais as coisas de Deus e vai dando valor aquilo que é de Deus e vai se apegando com Deus vai se unindo ao Espírito de Deus então ela começa a progredir ela começa a aumentar a sua santidade começa a melhorar se tornar mais ampla até então adquirir um estado irmãos que seja vamos dizer assim agradável e também aprovado pelo nosso próprio Deus nos céus irmãos Jesus ensinou que lá no céu todos são santos e ele disse que toda a alma levada para o céu todo o espírito os santos eles são semelhantes aos anjos de maneira que não há diferença entre o santo e o anjo porque são todos iguais porque todos são filhos de Deus e estes os santos são filhos da ressurreição de Jesus então eles receberam a mesma vida que Jesus possui e a vida que os anjos possuem se os anjos foram criados nos céus e nunca tiveram o seu corpo na terra irmãos mas os santos tiveram o seu corpo na terra mas já passaram para a vida eterna nos céus adquiriram a incorruptibilidade são incorruptos e a santidade perfeita são iguais aos anjos Jesus assim afirmou irmãos é verdade que no mundo não há santidade isso é verdade porque cada coisa está no seu lugar apropriado mesmo a natureza nos mostra isso cada grupo cada segmento tem as suas finalidades ainda que irmãos necessárias ainda que aprovadas por Deus ainda que permitidas ainda que lícitas ou ilícitas mas tudo na vida tem a sua finalidade na igreja irmãos o que se fala na igreja irmãos qual é o assunto que se comenta na igreja a igreja é o reino dos céus quem vem para a igreja vem os anjos vem os santos quem protege a igreja são santos são anjos o que se aprende na igreja a doutrina os ensinamentos de Jesus as regras do bom viver uma vida irmãos compatível com Deus agora irmãos aqui na terra na vida humana as pessoas aprendem muita coisa e cada lugar aprende uma coisa então no ambiente humano na sociedade seja onde for onde as pessoas se reúnem eles não vão tratar de santidade nem nas escolas na escola a pessoa aprende uma profissão para sua vida material que é uma coisa lícita mas os professores não vão falar sobre santidade pregar santidade a pessoa está estudando a medicina por exemplo irmãos o que ele vai aprender na santidade não ele vai aprender a cuidar dos doentes a natureza da saúde e assim irmãos ele vai aprendendo até ele se formar depois tem que continuar aprendendo ele vai evoluindo também é uma profissão muito é abençoada por Deus mas não tem nada a ver em todos os grupos sociais até nas empresas irmãos as pessoas falam daquilo que fazem não é as pessoas comentam aquilo que fazem como que é o lugar do seu trabalho quando se junta se reúne numa conversa então fala do seu trabalho na família fala da família mas na igreja irmãos a igreja é diferente a igreja é lugar de quem dos santos as pessoas se juntam na igreja para aprimorar o seu espírito para falar de Deus é por isso que na igreja nós falamos das coisas de Deus nós falamos das coisas irmãos que se referem aquilo que é de Deus e por ser uma igreja cristã igreja de Jesus nós falamos das coisas de Cristo essa igreja apostólica a igreja restaurada a igreja da Santa Vó Rosa que recebeu a nova revelação que Jesus lhe deu para os tempos presentes para poder arrabanhar o povo para Deus então falamos da Santa Vó Rosa que é o nosso espírito consolador falamos do nosso Santo Irmão Aldo então aqui na igreja irmãos é o lugar de nós falarmos das coisas de Deus das coisas do reino dos céus da doutrina da disciplina que a Santa Vó Rosa nos ensinou por isso irmão essas coisas jamais devem cansar o povo apostólico porque aqui este lugar irmãos lá nos céus continua irmãos lá nos céus ninguém se preocupa com aquilo que existe aqui na terra mesmo quando os anjos vêm aqui irmãos eles não se preocupam com a nossa ciência com a nossa tecnologia às vezes nós temos certas impressões mas irmãos o que é um celular para Deus para nós é muita coisa tem grande serventia no bom sentido quando bem usamos mas irmãos para eles essa ciência humana irmãos é ultrapassada é muito ultrapassada então eles não vêm cuidar aqui dessas coisas da ciência humana do conhecimento humano das questões humanas nas divergências que os homens têm nada disso irmãos a função deles é nos ajudar é nos abençoar é nos proteger é nos ensinar é nos preparar para os céus para habitarmos o céu junto com eles porque devemos ter uma formação espiritual e estamos nos preparando por isso irmãos quando se fala em santificação alguém pode achar um pouquinho apertado um pouco de exagero mas na verdade o que acontece é isso esta é a realidade a santificação ela se dá sim para aquele que se converte aquele que crê aquele que resolve ficar com Deus aquele que recebe o batismo com o Espírito Santo o selo da vida e ele então tem esse entendimento e essa intenção e finalidade de seguir a Deus de estar com Deus de viver com Deus aí ele vai se esforçar ele vai se esforçar para ter o bom procedimento que caracteriza a santificação então irmãos como diz diz aqui o boletim para que serve o homem santificado irmãos para que diz aqui ele é o braço forte do senhor não é o homem santificado na terra é o braço forte do senhor já houve nesta terra muitos homens e mulheres santificados é só lembrarmos dos profetas e dos exemplos que eles nos deixaram os apóstolos a Virgem Maria Santíssima e nos tempos presentes principalmente a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Alto eles são e foram para nós grandes exemplos serviram a Deus e a nós então eles foram sim o braço forte do senhor para a realização da sua obra pense no profeta Moisés tudo o que ele fez o profeta Daniel Elias Eliseu e os demais profetas São João Batista aquele que batizou a Jesus os apóstolos do seu trabalho apóstolo São Pedro apóstolo São João o apóstolo São Paulo e os demais foram sim na terra esses homens santos o braço forte do senhor mas todos nós podemos ser talvez não temos a mesma responsabilidade irmãos a mesma missão mas temos irmãos o nosso dever de ajudar com as nossas mãos com o nosso entendimento com a nossa compreensão com o nosso procedimento para que Deus o nosso pai encontre em nós o ponto de apoio então vamos servir como um ponto de apoio para que Deus então se manifeste Deus sempre se manifestou na terra através dos homens santos irmãos porque se não houvesse ninguém a quem ele se manifestasse como ele ia aparecer Deus apareceu na pessoa de Jesus quem vê a mim vê o pai diz em Jesus então Deus apareceu na pessoa de Jesus e o homem santo é a representação divina representação de Deus por isso irmãos em um determinado momento ensinando esta mesma verdade o nosso amado apóstolo São Paulo falando sobre a santificação ele diz assim quem despreza essas coisas não despreza o homem despreza Deus que nos deu o penhor do Espírito que é exatamente o batismo com o Espírito Santo então como que Deus pegou um pedacinho dele irmãos uma partícula dele do Espírito dele e colocou no nosso Espírito injetou no nosso Espírito um pedacinho dele um pedacinho do pai irmãos colocou no nosso Espírito é o penhor e disse esse é meu esse me pertence agora ele vai crescer agora vai melhorar ele vai me servir vai me representar então o apóstolo São Paulo afirmou essa verdade quem despreza essas coisas não está desprezando os homens está desprezando a Deus que nos concedeu o penhor do Espírito a participação do próprio Espírito de Deus nos integrou nos uniu nos conectou a Ele para podermos sermos seus filhos e também participantes da sua natureza irmãos nós temos esta missão nós temos dificuldades para enfrentar porque como diz aqui no boletim o inimigo está solto e há pessoas na terra que servem de instrumentos nas mãos do inimigo são como que um braço forte nas mãos do inimigo para iludir para enganar para pregar o contrário para tirar o ânimo e a fé para desmentir irmãos para iludir as pessoas eu digo melhor para mentir para mentir e não desmentir porque o Evangelho de Jesus é a verdade é a pura verdade então Ele quer fazer de conta que seja mentira Ele quer transformar a verdade e mentira para prender os homens iludi-los no erro e assim irmãos ganhar é o que Ele deseja nós precisamos irmãos ser perseverantes como diz aqui o boletim se nós resolvemos seguir essa igreja se nós abraçamos essa fé se nós conhecemos o Consolador conhecemos o Irmão Aldo e a natureza divina e nós recebemos esse privilégio devemos perseverar para que se cumpra em nós o que disse Jesus aquele que perseverar fiel até o fim será salvo então nós devemos chegar no final da nossa vida aqui na terra sendo apostólicos ser apostólicos até o fim irmãos em outro lugar o apóstolo São Paulo diz assim o justo isso citando a doutrina já ensinada no passado ele diz assim o justo viverá da fé o justo viverá da fé e hoje nós temos que viver da fé a fé que nós recebemos nós não vemos mais o Irmão Aldo nós não vemos a Santa Rosa nós não vemos Jesus não vemos nenhum anjo nenhum santo mas nós temos fé então devemos nos alimentar da fé que nós recebemos que foi colocada no nosso coração junto com o penhor do Espírito junto com a unção do Espírito de Deus junto com o batismo do Espírito Santo que deu a vida para a nossa alma então a fé irmãos é o nosso alimento espiritual então diz o justo viverá da fé mas se ele der para trás diz Deus a minha alma o meu espírito não terá mais prazer nele Deus não se alegra com aquele que dá para trás que volta irmãos que desiste que volta ao erro ao mundo ao pecado que perde o ânimo perde a coragem não é que ele condena porque Deus não condena ninguém mas Deus perde o prazer na pessoa porque uma coisa é condenar outra coisa é perder o prazer Jesus a Santa Rosa irmão Aldo Deus não condena ninguém Jesus é o salvador não é o condenador ele não veio para condenar veio para salvar ensina a pessoa e até o último momento o último suspiro se ele puder irmãos ele salva ele não condena ninguém o que condena a pessoa são as obras erradas então irmãos veja bem voltar atrás não dá certo quem iniciou nesse santo caminho está na igreja batizou voltar atrás não dá certo não dá o justo viverá da fé mas se ele regredir se ele voltar diz Deus a minha alma não tem mais prazer nele e o apóstolo completo diz assim nós não somos daqueles que se afastam para perdição mas daqueles que avançam para aquisição do prêmio da recompensa celeste da vida eterna na companhia dos santos anjos na glória celestial portanto irmãos guardem esses ensinos que são preciosos para todos nós para a nossa vida e é o fator da nossa grande vitória que a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo abençoem ajudem a todos os irmãos que assim tem dado valor e dão valor a obra desta igreja apostólica eu agradeço a todos os irmãos pela sua presença pela sua participação pelo seu trabalho e a sua dedicação a todos os irmãos presentes a todos que cooperaram no transcorrer da reunião agradeço também os irmãos que nos tem acompanhado pela internet e que a Santa Avó Rosa Santo Irmão Aldo abençoe a todos pelo seu amor e a sua dedicação nós vamos passar para a parte das orações ou da oração porque esta reunião é chamada reunião de oração eu digo aos irmãos que a oração a hora da oração ela começa com o primeiro hino né primeiro hino já é oração o primeiro hino já é oração conforme foi instituído segue a nossa oração a oração de cada um ela continua a oração cada um faz a sua oração por alguns minutos em seguida ela continua com o próximo hino e termina com a oração final é daí que ela termina então desde o momento que nós começamos a entoar o primeiro hino iniciou-se a oração é por isso irmãos que se exige reverência e respeito quando nós queremos receber mais de Deus a graça porque Deus observa nossa reverência o nosso respeito e a nossa consideração a ele e a presença dos seus santos anjos portanto nós vamos passar para a parte das orações eu convido os irmãos que fiquem em pé para o ato vamos cantar não é iniciando o hino escolhido de número 85 nossa oração a ti Jesus salvador e voltamos com fé e amor a tua igreja abençoa Entregamos-te nossa oração Subirá-nos poder repensar Entregamos-te nossa vida Subirá-nos a seia, ó Senhor Podem orar, irmãos. Cada um faça a sua oração. Amém. Hino 230. Glórias ao poder celeste. Amém. 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 Virgem Maria e ao profeta Santo Irmão Alto agradecemos pelas vitórias e por toda proteção a todo poder silêncio em nossa gratidão Amém Santíssimo Deus Eterno Pai Celestial Rendemos ações de graça e louvor ao Senhor e seu amado Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Glorificamos a Santa Vó Rosa a Virgem Maria Santíssima e também o Santo Irmão Aldo Agradecemos pela presença dos teus santos e dos teus anjos que nos deram a assistência o consolo e o amparo espiritual para todos nós no transcorrer desta reunião Louvado seja para todos sempre o poder celestial agora Santa Vó Rosa Santo Irmão Aldo juntamente com Jesus e a Virgem Maria ajude os seus filhos abençoe os seus filhos fortaleça o seu espírito lhes dê sabedoria lhe dê compreensão para que entendam a sua função na terra na igreja a sua finalidade o que fazem na igreja por que estão na igreja por que frequentam a reunião por que seguem essa doutrina Santa Vó Rosa por que querem os céus por que querem a vida eterna estar com Deus para todos sempre eu peço que os ajude que os alimente que os fortaleça e que afaste o poder do mal o poder tentador o poder ilusório aquilo que faz confusão na mente que causa o mal estar ajuda Santo Irmão Aldo para que eles estejam sempre livres espertos ativos vigilantes e possam assim resistir toda e qualquer tentação e vencer qualquer embaraço sabendo se desvencilar deles abençoe também a sua saúde a saúde no seu corpo às vezes alguém está sofrendo com uma enfermidade uma doença tenhas misericórdia usando o seu poder e a sua virtude Santa Vó Rosa Santo Irmão Aldo juntamente com Jesus nosso Senhor dê saúde aos seus filhos dê alívio do sofrimento ajuda para que possam cumprir na terra a sua missão os seus deveres criar os seus filhos cuidar da sua vida do seu lar do alimento que na sua casa seja também abençoado abençoado e nada lhes falte abençoe a saúde espiritual para que eles estejam sempre dispostos animados corajosos decisivos a seguir esta igreja e permanecer fiel até o fim eu peço também pelas pessoas que tem os seus nomes e foram colocados aqui nessa caixa com pedidos de oração Santa Vó Rosa Santo Irmão Aldo abençoe essas criaturas conhece as suas necessidades o fato que o levaram a escrever esses nomes abençoa ajuda essas pessoas tenham saúde tenham vida tenham paz sejam resolvidos problemas seja tudo feito para a glória do nosso Deus e do seu nome como espírito consolador e do Santo Irmão Aldo como profeta de Deus rogo que abençoe todo o nosso povo aqueles que nos acompanham através da internet que estão no seu lar neste momento também com devoção com reverência que a bênção da Santa Vó Rosa a bênção do Santo Irmão Aldo os alcance e lhes dê o que eles precisam para o seu viver para o seu consolo e conforto espiritual e se houver doenças também que essas cessem desapareçam eles tenham saúde irmãos recebam pois essa bênção que o nosso Deus lhes dá em nome do seu amado filho Jesus em nome da Santa Vó Rosa em nome da Virgem Maria e do nosso Santo Irmão Aldo e essa bênção seja sempre constante na sua vida amém amém